Olá pessoal, sou o Neto Pio, tô aqui na terceira edição do Pra Recordar, que é uma brincadeira que a gente vai guardar com carinho no YouTube, pra relembrar músicas que a gente tocava lá no começo, influências, pessoas que participaram da nossa vida e da nossa formação. A música de hoje se chama Tributo a um Rei Esquecido, que é do Benito de Paula, mas quem imortalizou aqui nas nossas rodas foi um cara chamado Toninho Alves, que às vezes tem gente que vai falar, caramba, Toninho Alves, quem que é? Toninho Azeitona, né, pros mais chegados. Então, Toninho Azeitona ensinou a gente a cantar essa música aqui, ó. Ele foi um rei, que brincou com a sorte, hoje ele é nada, só retrata a morte. Ele foi um rei, que brincou com a sorte, hoje ele é nada, só retrata a morte. Ele passou por mim, mudo e entristecido, eu quis gritar teu nome, não pude. Ele olhou pras paredes, disse coisas lindas, disse um poema pra um poste e me veio lágrimas. Muito obrigado, Toninho Azeitona. Que Deus o tenha, que Deus o tenha, esteja em bom lugar, um abraço, pra recordar.